Olá, bom dia! Diz bom dia! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Então, hoje é o vídeo mais esperado do mês para mim. Como eu disse já no outro vídeo também, estes vídeos são os mais esperados. Que é quando eu vou abrir a prendinha que o Tiago me deu. Portanto, uma em cada mês. Esta já é a terceira de mês de Março. E, portanto, vamos lá descobrir o que é que ele inventou neste mês para eu ler. Então vá, Diana vai-me aqui ajudar a abrir. Não, não. Sozinha. Sozinha? Vais abrir sozinha? Poxa, pirei aqui. Ok, então eu abro deste lado. Eu só sei que é de capa dura e está a parecer qualquer coisa amarelo. E é da post-editora. Está aqui. Vá, ajuda-me! Uau! Sabrina! A primeira... Como é que isto dizia? A primeira novela gráfica finalista do Booker Prize. Eu já tinha visto isto de algum lado. Vamos lá ver o que é que isto diz. O que terá acontecido a Sabrina? A resposta é revelada numa cassete de vídeo enviada às redações de vários órgãos de comunicação social e cujo conteúdo rapidamente se torna viral. Sabrina é uma novela gráfica que vem estabelecer um marco na história deste género literário. Foi a primeira a ser selecionada para o Booker Prize e tem sido consensualmente aclamada como uma das mais empolgantes e comoventes narrativas dos últimos anos. Fábula dos tempos modernos, marcada por uma ansiedade no limite da paranoia e onde um rastilho de fake news, teorias da conspiração e muita especulação anuncia uma explosão eminente. Este é um livro sobre aqueles que são apanhados pelos destroços de uma tragédia que tem algo a dizer sobre o modo como vivemos e que promete desenquentar a canoer. Uma obra-prima nas palavras de Zeddy Smith maravilhosamente escrita e desenhada possuindo todo o poder político da polémica e em simultâneo toda a delicadeza da verdadeira grande arte. Assustou-me, adorei. Uau! Eu acho que já vi isto a correr pelos mundos... Não, não faço isso. Pelos mundos do YouTube e Instagram. Ok. Isto tem uma arte assim um bocadinho... Tem assim uma arte um bocadinho peculiar. Um bocadinho diferente. Meia simplista. Uau! Bom. Gráfico novel. Muito bom. Muito bom. Eu ando também numa onda de mangá, gráficos novel, bandas desenhadas e portanto isto veio mesmo a calhar porque... Aliás, eu estou a ler uma banda desenhada que é a Penépolis. Se não me engano é assim que se chama. Está bem, nós já vamos procurar um anel para ti. Está bem? E portanto isto por acaso veio mesmo a calhar na altura em que eu ando mesmo mais inclinada para ler histórias aos quadradinhos mesmo. Portanto, vou, entretanto, começar este livrinho porque como vocês sabem, é... O desafio é, além de ter um mês... Tenho de ter um mês. Ter um livro por mês. Tenho de ler nesse mesmo mês para conseguir ler os próximos. Portanto, eu cumpri o desafio de Fevereiro que era Becoming da Michelle Obama. Portanto, fui autorizada a abrir e vamos a isto. Acho que consigo ler uma gráfico novel este mês. Vai ser das primeiras livros a ler, provavelmente. E portanto, estou muito exasmada com esta... com esta gráfico novel. Parece-me ser muito interessante. Só que eu não sei muito além do que vos mostrei. Mas fiquei intrigada, realmente. Porque eu não me lembro... Eu lembro-me de ver esta capa à luz pelo Instagram mas não me lembro das opiniões das pessoas. Mas ganho um prémio. Portanto, é sempre um bom sinal. Não quer dizer que ele vai gostar, não é? Mas é sempre um bom sinal. E portanto, obrigada Tiago para mais um livrinho. E muito bom. Estou muito entusiasmada para ler. Para ler. Para ler. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me se vocês já conhecem esta gráfico novel e qual é a vossa opinião sobre a mesma ou se gostavam de ler também. E vemos-nos então num próximo vídeo. Posso ver? Podes. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!